No episódio anterior, os missionários conhecem o casal João e Filipe Ribeiro e fazem o primeiro culto da Assembleia de Deus em Pernambuco. E nesse culto, Jesus batiza a irmã Filipe com o Espírito Santo. Joel e Signe estavam felizes, mesmo em meio às dificuldades. Entre uma dificuldade e outra, surgiu uma novidade muito boa. A missionária Signe descobriu que estava esperando um bebê. Signe ficou bem bonito com o barrigão. Ela queria saber se era menino ou menina. Mas naquela época não descobria logo e eles tiveram que esperar. Quando completou nove meses de gravidez, Signe começou a sentir fortes dores. Ah, o bebê estava nascendo. Não deu tempo de ir para o hospital. Nossa, que bebê apreciado! Todo mundo estava muito ansioso para ver se era menino ou menina. Depois de alguns minutos, o bebê nasceu. Era um menino. Passando o tempo, Deus abençoou de novo o casal de missionários. E nasceu uma menina, a vovó Ruth. Mas a família não parou por aí. Nasceu mais um filho. O nome dele era Agna. Que nome difícil. Para completar a família, Deus deu outra filhinha. Elsa, o primeiro filho foi para o céu. Mas Deus deu três filhos. Olha que legal. Deus é maravilhoso e tremendo. Deus é dez.